Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, eu vou mostrar uma coisa que apareceu na minha loja, que meu parceiro, pra mim, foi melhor do que Baú Lendário, velho. Sabe aquela sensação quando você acorda, abre aí a sua loja, você olha, tem uma coisa diferente, você já assusta e fala, meu parceiro, era isso que eu queria agora, o Clash Royale pensa no que a gente quer. Na verdade, eu vou explicar isso um pouco melhor pra vocês aí, mas antes de começar, se inscrevam no canal, velho, clica no botão inscrever-se, isso me ajuda muito. Esse mês, vocês estão apoiando muitos vídeos e isso tá fazendo a gente chegar próximo de 3.2 milhões de inscritos. Eu tô querendo muito bater essa meta antes de acabar o mês, me ajudem aí se inscrevendo no canal, deixa o like no vídeo pro YouTube, não te trollar aí e não enviar pra você os próximos vídeos, então garante aquele like e bora começar o vídeo. Olha só, galera, era disso que eu tava falando, Baú do Corredor. Galera, olha minhas cartas raras, vocês vão reparar que eu não tenho nenhuma carta rara no nível máximo e a mais próxima aí é o Corredor, que tá nível 10 e eu tô pedindo ela muito no clã. Então repara que essa carta exatamente que eu quero ter como primeira carta é rara no nível 11. Eu só peço ela no clã praticamente aqui, aliás, o Baú do Clã tá finalizado aqui, será que vai vir lendária ao vivo? Não é possível, não é possível, vamos lá, será que vai vir uma lendária ao vivo aqui pra nós? Até parece, né, até parece que eu ia ter essa sorte, parceiro, até parece. Tô ficando pistola, parceiro, relaxa, relaxa, calma. Voltando pro vídeo, Baú do Corredor, então é exatamente essa carta que eu queria, essa é esse baú, né, essa oferta. E galera, o Clash Royale faz isso, se vocês não sabem, eles observam quais cartas você precisa, que você tá upando aí, tá mais próximo de upar, ou então cartas que você tem aí num nível menor e ele distribui aí nos baús, nas lojas, as ofertas aí pensando nisso. Não é totalmente aleatório, parceiro. Então depois de alguns segredos revelados aí, vamos comprar, eu tenho gemas suficientes pra comprar essa oferta, deixa eu ver se tá gravando, tá tudo gravando, eu espero. Ninguém merece comprar oferta e não vim aqui. E vamos ver quantos corredores a gente consegue nesses baús gigantes aqui. São três baús gigantes com mais corredores garantidos. Olha só, sempre vai vir máquina voadora, porque eu tenho a minha no nível baixo. Bárbaro de Elite, Esqueleto, Foguete e é ela agora, 28 corredores. Beleza, bônus, só bônus, velho. Tá, vamos torcer pro próximo vim um mega bônus aí. Vamos lá, meu parceiro. Ouro, de novo, máquina voadora, como era de se esperar, cura. Mosqueteira, Espírito de Gelo e vem lá agora, velho. Vai, 28. Bônus, 37, tá. Queria que tivesse aumentado o bônus aí. A gente tem mais um só pra comprar, velho. E agora, galera, vai vir mais corredor agora. Pelo menos a gente vai garantir mais ou menos uns 80 corredores aí nesse vídeo. Balão, Goblins e agora lá vem ele. Só 28, 37, 46, super bônus. Mega bônus, velho, 57 corredores. Então, olha só, deu um up absurdo aqui nos corredores. Vou quase colocar ele pro nível 11. E, galera, eu curto o corredor. Beleza, adquiri a oferta. Vai ficar desse jeito mesmo? Vai. Quero mais, parceiro. Tem aqui na loja nenhum, não? Bom, já comprei Torre Inferno. Eu sempre compro as raras que vêm aqui na loja, que eu uso bastante. E, galera, eu tô curtindo o corredor pra usar uns decks tipo esse. Que é um deck mais de torneio, mas quem sabe depois que eu tiver ele nível 11, pode ser que funcione pra subir troféu. Olha só, por exemplo. Eu vou puxar um grande desafio. Vou iniciar com esse deck aqui mesmo. Eu tava indo bem. Eu tava fazendo 8, 9 vitórias. E aí eu perdia 3 derrotas com esse deck. Meu corredor ainda tá nível 10, que não é um nível muito bom pra competir. Acima de 4.500 troféus aí. Então eu vou usar no desafio mesmo esse corredor. E depois a gente pode testar esse mesmo deck pra subir troféu, velho. Não tem problema se meu corredor não tiver forte o suficiente. Só pra gravar o vídeo, vale a pena. Começar com um golem de gelo aqui de trás. O cara já botou uns bárbaros ali. Vou colocar um morcego vindo aqui de trás. O cara tá colocando um monte de coisa aqui, velho. Um monte daquelas cartinhas que vai invocando, né. Vamos colocar uma bola de fogo lá. Beleza. Uma bola de fogo naquelas cabanas dele. Dragão infernal vindo aqui de trás. Olha o que eu vou fazer. Vou tentar puxar aquele bebê dragão dele pra cá. Tranquilo. Vamos ficar esperto aqui, que esse cara tá com aqueles decks de pedreiro que eu odeio. Então vamos ficar mais ou menos esperto. Mega cavaleiro aqui já na pressão. O cara não vai ter mais cabana agora. Torre focou no mega cavaleiro. Coitado dele, né mano. Olha ele tentando salvar com um barril de goblin. Mas não consegue. E do outro lado, não consegue, né Moisés. Vamos com o danadão do corredor ali, que é o foco do vídeo de hoje. Pra já levar mais uma torre. E eu acho que o cara já foi destruído. O cara nem sabe o que ele tá fazendo, velho. Pra falar a verdade, o cara nem sabe o que tá acontecendo. Já vai tomar três coroas, mano. Vamos dar três coroas. Foi bem rápido essa partida. O cara jogou uma bandida, nada a ver ali. Beleza, meu parceiro. Bom jogo. Primeira vitória no grande desafio. Quem quiser testar esse deck, é um deck que eu curto muito. E além de tudo, é divertido de jogar. Tem dragão infernal e tem mega cavaleiro. Que são cartas muito divertidas. O golem de gelo é uma carta muito versátil também. Eu curto muito. O cara não jogou nada. Vai começar com a pedreiragem de novo? Não é possível, meu parceiro. Será que ele já vai começar com a pedreiragem de novo? Vamos lá então. Mega cavaleiro na cabeça. E do outro lado, vai já o corredor com o golem de gelo, que é sensacional. O cara começou com pedreiragem. Já tá tomando o corredor do lado direito. Tá tentando salvar o mega cavaleiro do lado esquerdo, que dá muito dano também. Mas não consegue, velho. Não consegue. Eu vou zapear aqui aqueles servos. Puxar com os morcegos pra não tomar muito dano. O corredor praticamente finalizou aquela torre da direita no primeiro ataque do jogo. Então tá bem tranquilo essa partida. Olha lá. O cara sendo pedreiro. Se é pedreiro, toma bola de fogo. Parceiro, não tem conversa. Não tem nenhuma conversa não, velho. Não vou ficar aguentando essas construções aqui pra cima da minha torre, não. Tentei distrair o espírito de fogo, mas não consegui. Fracassei na missão. E agora a gente pode tentar fazer mais um punch de corredor ali. O problema é tomar a horda de servos na cabeça. Vamos lá. Zapzinho ali. Corredor marretando a torre da esquerda. E vai derrubar, velho. Vai derrubar se o cara não tentar defender. Já era, finalizou. O corredor é muito bom, né, velho. Quando eu tiver o meu nível 11, prepara esses troféus que eu vou chegar em 5 mil, parceiro. Nunca cheguei em 5 mil. Mas também sou nível 12 e não tenho cartas maximizadas. Vamos lá. Vamos segurar aqui esses goblins. Tomei um pouco de dano, mas faz parte da vida. Ninguém é invencível, né. Então vamos fazer assim agora. Puxar esses servos pra cá. Pra as duas torres matarem eles. Tô jogando bem hoje, hein, velho. Tô jogando bem hoje. O cara é nível 8 também, né, coitado. Olha os bárbaros dele. Agora que eu reparei, os bárbaros do cara é nível 8. Tá, vamos terminar rápido essa batalha e tentar jogar contra um cara que é nível 9, velho. Vamos finalizar ali. Velho, eu não acho tão justo, mas o jogo que tá me sorteando pra batalhar com eles. Já deu uma bola de fogo ali bem na horda de servos que ele jogou. Predict, né, parceiro. Vou zapear. Nossa, que zap predict foi esse, mano. O que que é isso, velho? É tipo... Eu sou tipo a mãe de ná, parceiro. É tipo o oráculo do Clash Royale. Tá maluco, velho? Joguei um zap que nem eu entendi como que eu acertei ali. Essa vai provar que o corredor é insano ou não, né. Minha mão inicial não veio muito boa. Vou ter que fazer a primeira jogada com morcegos, que eu não gosto de fazer essa jogada. Ainda mais quando o cara joga princesa. Vamos lá. Golem de gila aqui atrás. O cara gastou flecha? Aí ele tá trolando, né, mano. Pegamos a princesa dele com goblins. Olha o cara vindo de Mega Cavaleiro, de... Tá. Calma, vamos ficar esperto agora. Fiquei segurando um pouco o Elixir ali, mas pelo menos consegui defender. E vai lá o corredor, mano. Vai lá o corredor. Que isso, a fúria dele ali vai deixar o príncipe... Vou zapear. Vou zapear aquele príncipe ali pra não tomar o dano. Tranquilo. Galera, o que aconteceu foi o seguinte. Eu segurei um pouco o Elixir, eu tava com 10 de Elixir na barra de Elixir. Você pode reparar que eu nunca faço isso. Mas eu queria esperar ver que ele ia combar junto com aquele príncipe das trevas dele. Como ele botou bárbaro de elite, eu gastei o Mega Cavaleiro. E do outro lado... Olha só a bola de fogo que eu vou jogar aqui. Ele vai combar alguma coisa aqui, provavelmente. Vê se ele vai jogar. Não jogou nada. Se ele tiver jogado alguma coisa, a bola de fogo ia tomar tudo na cabeça. Olha só, devia ter feito isso agora. Mas a gente separa aqui, ó... Os servos com o Golem de Gelo. Como eu falei, o Golem de Gelo é uma tropa muito versátil, velho. Então a gente defende a Horda de Servos facilmente, só com esse Golem de Gelo de custo 2. E vamos lá, velho. Eu acho que a gente tem tempo de finalizar esse cara com 3 coroas ainda. Ele não joga muito bem. Tá, vou jogar um Mega Cavaleiro aqui. A Princesa talvez foque nele. Não focou e eu tô sem defesa pra Princesa agora. Se ele colocar Bárbaros de Elite, eu vou ter que ser bem esperto. Será que eu deixo a Princesa bater? Eu vou deixar a Princesa bater. Ciclei os Morcegos. Vou colocar ali Golem de Gelo. Putz, agora vacilei. Tá, zapiei ali os... Os servos dele. Será que aquele Dragão Infernal travar na torre e não travou? Tá. Ele vai botar Bárbaros de Elite agora e eu tenho pra defender aqui. Achei que ele ia botar, mas ele nem colocou. Colocou desse lado? Então pera. Vamos puxar ele pra cá. Nossa. Dragão Infernal nem veio. Mais Golem de Gelo. Golem de Gelo. Muito bom. Adoro Golem de Gelo. Muito bom. Tô jogando bem, hein, galera? Tô jogando bem. A gente pode colocar agora... Não, nem vou colocar a Bola de Fogo ali, não. Vou jogar defensivo. 23 segundos. Talvez dê tempo pra pegar... Pra pegar 3 coroas. Tô ficando sem voz aqui no rolê. Vai lá, Mega Cavaleiro aqui. Tranquilo. 11 segundos. 3 não vai dar, mas 2 ali a gente vai tentar, velho. Vão pra cima. 6 segundos. Vão lá. A gente só precisa de pegar agora 3, 2. Não deu tempo. Mais vitória. 3x0 no grande desafio. Deck de Corredor top aí pra vocês. Quem quiser usar, já pegou algumas defesas e ataques como que são nesse deck. Eu pratiquei bastante com esse deck e eu acho que vale a pena vocês tentarem também. O problema dele é só que são aí duas lendárias, né? Mega Cavaleiro e Dragão Infernal. Galera, pra finalizar o vídeo agora, eu quero pedir uma coisa pra vocês aí. Só pra quem assistiu o vídeo até o final. Então quer dizer que é realmente seguidor do canal PlayHard aí. Curte os vídeos. Um amigo meu me ajudou a gravar um vídeo na Brasil Game Show. Que é o maior evento de jogos do Brasil aí, da América Latina. E ele postou o vídeo no canal dele. Eu participo lá e ficou sensacional. Ficou insano o nível canal PlayHard. Eu vou pedir pra vocês irem no primeiro link da descrição e darem uma força pro meu colega lá, beleza? Você vai assistir o vídeo, vai se inscrever no canal dele que tem alguns vídeos comigo. E vai ter muito mais aí durante aí os próximos meses. Se você der aquele apoio. Então vai no primeiro link da descrição e chega inscrevendo, dando um like. E tamo junto, beleza? Canal PlayHard, então valeu, é nóis. Fui.